Os policiais apreenderam dois menores em São Sebastião que estavam aí portando uma faca. Os policiais do batalhão escolar receberam a informação de que vários roubos e furtos estavam acontecendo próximo a esta escola, a escola sede São Bartolomeu e São Sebastião. Quando eles começaram então a realizar o patrulhamento em torno desta escola, eles identificaram que dois menores haviam entrado dentro da escola e não estavam portando uniforme. Ao realizarem a abordagem, eles encontraram com um deles uma faca. Eles foram encaminhados para DCA e chegando lá, a polícia descobriu que um deles havia praticado um furto a uma farmácia em São Sebastião, três meses atrás, Brunoso. Eles então ficaram aí à disposição da DCA.